o salve rapaziada beleza que é o maicon trazendo a continuação do detonado gta 4 galera vídeo hashtag 87 beleza vamos junto aí a vocês aí galera que não foi inscrito no canal se inscreva ativa notificações para receber os novos vídeos beleza vamos junto deixa o like agora no início vamos continuar a história aí galera tá emocionante velho eu proposto a malori nico ela disse que ia me casar agora o que precisamos é encontrar você uma esposa e não podemos solucionar mais feliz depois eu estou trabalhando nisso cousin tem essa garota que eu gosto ela se chama Kate McCreary eu convido ela para a casamento você não sabe ela mesmo Roman, então por favor, tenta não me enganar parabéns pelo envolvimento obrigado cousin então meu primo acabou de ligar e falou que a namorada dele vai casar com ele olha lá o cara roubando o carro, olha lá está fugindo da polícia maluca ali hein deixa quieto meu primo falou que vai casar, maneiro né você pode comprar um carro? pode comprar um carro? pode comprar um carro? sim, claro vamos conseguir um taxi ou uma camada para comprar um novo装at? não é uma camada Engraçado, por que que tá piscando o clube de strip-tease? Então, ah, pode me levar à Bronco Street, sim? Estranho, hein? Não era pra estar piscando, não era? Num encontro romântico? Vamos tentar... Aqui estamos! Graeme, obrigado! Você quer vir colocar isso na minha mão? Ok... Ei! Excuse-me! Não tem nada aqui. Estava piscando aquela hora, achei esquisito. Oh! Pela lá! Poxa, é estranho que tava piscando o mapa naquela hora. Será que era algum segredo que poderia se revelar? Sei lá... Eu não sei. Só me despedi a pena, nem falei nada. Eu preciso desse. Vamos lá. Então, você me leva para a Branca? Ninguém sabe essa cidade melhor que eu. E, Malacuai, tudo bom? Oh meu Deus, você é o sorteio. O que? Você pode cortar o cheiro nessas papias. Eu deve ser o único eslava sem os cabos. Estou pensando em ter implantes. Mas você parece um esterico. Oh, às vezes eu não posso parar de estar solucionado. Estou muito feliz de que você tenha voltado para minha vida. Mesmo se você pudesse tentar me matar. Estou muito emocionado. O que estamos fazendo aqui? Estamos indo para ter divertido. divertido? Sim. É uma outra palavra, eu sei. Mas ainda podemos tentar. Olha. Mais pessoas querem ser mortas do que morrer. Estou trabalhando para a mafia. Estou trabalhando para a mafia. Estou trabalhando para a mafia. A polícia e a agência do governo estão contra mim. Mato, roubo, saco dinheiro. Estou trabalhando para a mafia. Estou trabalhando para a mafia. Estou trabalhando para a mafia. E, por enquanto... Pagando seus não sei o que. As pessoas tentaram nos matar. O que é divertido? Você quer se divertir? Você... Estou estressado. Ah... Meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Nico. Eu preciso você. Eu preciso você para vir a este trip de voa comigo. Eu preciso falar com alguém que realmente me conhece. Quando eu conheci você, você estava treinando para ser um preceiro. E você queria ser um preceiro profissional. O cara falou assim. Você só passa por cima do meu cadáver. Aí o Nico falou assim. Aí o Nico falou. Pô, você está de brincadeira. Eu sou profissional em luta livre. Em luta, em luta, sei lá. Alguma coisa assim. Tá bom. Vamos se divertir. Vamos para o Senhor. E eu te guia para o Senhor. Quer ir para um musical? Tem algumas coisas muito divertidaselfos que estão me jogando no perlesco em momentos. As musicals não são realmente meu querido, Bernie. Você deveria ir com a Pryce. Pryce nunca vai ter visto com a prédia. Pryce não vai ter feito com aquele que jogassem. Você vai perguntar as perguntas. Eu pegava delta ele de estresse com vistas. Mas não dos perks. É a tragédia. Esta é minha tragédia. . 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 Esta cidade está cheia de haters, amigo! Eu não entendo isso! Eu vim aqui porque era a cidade mais progressiva do mundo! Mas não é! Por que eu não deixo de ir para Santiago? Eles me entendem lá. Você não vai porque de Price. Price vai vir para Santiago. Ele não pode até estar lá. Ele vai ser eleitado por quem ele realmente é! Caraca! Os caras estão dando uma manobra com o negócio! Olha lá! Pularam rampa! Eu gosto desse tipo, mas não desse tipo! Nossa! Está acabando com a minha bala toda! Olha o barco me fechando! Olha aí! Ah! Vai cagar no mato! Olha o barco fechando! Olha aí! Se eu estivesse não seguindo ele! Caraca! Estão indo para o barco! Caraca! Estão indo para o barco! Caraca! Estão indo para o barco! Estão indo para o barco! Estão indo para o barco! Caraca! Caraca! Estão indo para o barco! Caraca! o cara tá aqui mano toma pega o outro lá rapidão rapidão, sobe o boneco tomada de fuzil, droga, seu otário bota a cara não era só uma? nossa mano, o cara ainda me deu um tiro de doze mano nosso herói nobre de volta da batalha isso não é o problema Miko, você é meu rei em armazenamento obrigado Miko, meu príncipe azul obrigado caraca, é muito doido velho até mais sete mil, caraca, não paga nem as minhas armas mano tô tomando prejuízo atrás do outro brother tô com mais de cem mil negativo aí, eu perdi merda merda cara então vamos próximo até o próximo vídeo deixa o like fui